Boa tarde, boa noite ou bom dia, independentemente da hora que esse clipe chega ao seu lar. Eu agradeço a Deus pela sua vida e pelo Senhor Jesus Cristo que nos dá vitória cada dia, cada manhã. Amados, eu tive um pouco enferma, muita virose, ainda não estou muito, completamente boa, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque aqui já estou falando, porque eu não estava nem falando. E é isso que o inimigo quer. Mas eu venho a hoje com toda força, hoje nós iremos estar no Facebook ao vivo, a partir das, agora vai dar 5 horas, a partir das 6h20 da tarde, 6h15 por aí, nós estaremos ao vivo no Facebook, no Cântico de Sião, no Facebook do Cântico de Sião. Se você quiser entrar, você é o nosso convidado especial. Amém? Nós iremos ouvir ao Senhor agora como oração e eu queria contar para vocês algo espetacular que vocês não podem deixar de assistir ou de ouvir, porque é muito lindo, muito maravilhoso. É um testemunho de um irmão que Jesus veio na sua casa, certo? E ele rejeitou Jesus, ok? Mas eu quero orar para vocês agora, eu já agradeço o vosso, a vossa, o vosso companheirismo, a vossa amizade, o vosso amor e gostaria que vocês já deixassem imediato o seu like, seu gostei, porque eu sei que você é uma pessoa especial e tem gostado dos nossos programas. Por isso, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, ok? E também compartilhasse se você puder, porque é a palavra de Deus. Então, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua presença. Senhor Jesus, que não seja eu que fale, mas que o Teu Espírito fale na minha boca, Senhor, neste dia, Pai. Jesus vai de encontro a cada um dos meus amados ouvintes, a cada um dos meus irmãos, a cada um daqueles, Senhor, que ainda não aceitaram a Jesus, mas que te servem dentro do coração deles, Senhor, porque eu tenho muitas pessoas assim, Pai. Ó Deus, e seja, Senhor Jesus, ó Pai Santo, onde quer que eles estejam, o Senhor esteja com eles também. Ó Deus, guarda-os no Teu nome, para a glória do Teu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Então, amados, como eu estava falando, eu recebi esse testemunho que veio para mim do Brasil, de um senhor, que ele é professor, ok? Então, ele disse que estava saindo de casa para o trabalho, ok? E em sua porta apareceu um moço, ok? Um moço bem queimado do sol, assim, como, assim, tipo um mendigo, sabe? Bem queimado do sol. Ele disse que aquele moço tinha os olhos tão lindos, verdes, penetrantes, que ele olhou dentro dos olhos daquele moço e os olhos deles eram penetrantes, ok? E era bem sofrido também, os olhos deles eram bem sofridos. E ele diz, é, para ele assim, olha, eu estou com fome, você tem alguma coisa de comer? Um pedaço de pão, uma bolacha, um copo de leite ou alguma coisa assim, pois tenho muita fome, dizia o moço para ele, não é? Então, ele, com muita pressa, porque ele é professor, estava com muita pressa de sair de casa para ir para o trabalho, aí o que é que aconteceu? Ele, naquela pressa, né, de ir para a escola, não deu muita atenção para aquele moço que chegou na sua porta. Então, porque ele estava com muita pressa e sendo mais evasivo, ele mesmo disse, para se livrar do moço. Então, ele olhou com olhar penetrante, que ele disse, com olhar colorido, caridoso para ele, sabe? Aquele olhar tão profundo, com tristeza, ele disse, mas ele estava na pressa, estava com pressa, ele tinha que, ele era um professor, ele tinha que ir para a escola, tinha que dar aula. E mesmo bem, com aquele olhar bem penetrante, ele simplesmente ignorou aquele moço e saiu para a escola. Quando o professor olhou para trás, ele pensou assim, eu vou olhar para trás para ver quem é esse moço. Quando ele olhou para trás, aquele homem desapareceu de vista, totalmente. O professor entrou na sala de aula, ok? Ele entrou na sala de aula, mas ficou, não é, com aquele, com aquela coisa assim na cabeça daquele moço, né? Ficou com aquele algo na sua cabeça daquele homem. Mas, com aquela imagem em sua mente, ele ficou pensando. E disse que sucedeu, ele disse que sucedeu isso numa quarta-feira, passou quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo, ele foi ao culto. Chegando lá, tinha uma pastora, uma irmã pregando, o que ele falou. Tinha uma irmã pregando. E ela, em meio à pregação, começou a profetizar para ele. E disse para ele assim, homem, eu estive na tua casa, ok? Eu estive na tua casa quarta-feira e tu não teve tempo para me atender. Eu estava com fome, te pedi bolacha, te pedi pão, mas você não me deu. Te pedi um copo de leite e você não me atendeu. Disse assim o homem, ok? Você não me atendeu. E ele disse assim, ele disse assim, eu nunca imaginava, eu sempre pedia a Deus que queria ver Jesus na minha casa, mas nunca imaginava que Jesus ia vir de uma forma daquela. Então ele disse, eu fui em forma de mendigo, a profecia dizia. Eu fui em forma de mendigo. E ele diz, irmãos, Deus começou a dizer isto. Ele começou. E eu comecei a chorar. Ele disse, eu comecei a chorar. Eu sempre orei para ver a glória de Deus. E ele veio em forma de mendigo na minha casa. E eu nunca esperei que fosse assim, diz ele. Mas ele veio. E ele disse que eu não tinha tempo para ele naquela profecia. Eu não tinha tempo para ele. E ali simplesmente me desmanchei em lágrimas, disse o professor. Me desmanchei em lágrimas. E eu senti uma tristeza tão profunda de ter rejeitado a Jesus que eu quis morrer. Eu disse, meu Deus, comecei a pedir perdão a Deus, porque nunca, Senhor, eu imaginei que o Senhor viria numa forma de mendigo na minha porta. Eu fui mesmo, Senhor, é vazio. E não dê atenção a que ele merecia. E ele foi embora. E ele saiu do culto, meus amados irmãos, disse que saiu do culto triste e cabisbaixo por ter rejeitado Jesus, porque Jesus falou com ele, por ter rejeitado Jesus. Por favor, meus amados irmãos, se alguém te pedir algo na sua porta, veja quem é, dê, pode ser o Senhor. Eu espero que Deus, ele disse no seu testemunho, eu espero que Deus me perdoe, que isto nunca mais se repita na minha vida, porque ele ama. Ele disse, eu amo ao Senhor. E que isto sirva de lição a todos nós. Todos nós, que isto sirva de lição. Então, amados, Jesus muitas vezes, ele vem na nossa casa em formas diferentes, ok? A Bíblia nos fala, no livro de Jó, que Deus enviou dois anjos na porta de Ló, não de Jó, de Ló. E eles vieram em forma humana. Sabe por que eles vieram em forma humana? Porque os homens da cidade que gostavam de homem com homem, mulher com mulher, eles quiseram atacar aqueles anjos porque acharam eles bonitos, ok? Porque eles eram pessoas formosas. Então, eles quiseram atacar, certo? Mas, eles não conseguiram porque imediatamente aqueles anjos, eles entraram pra dentro da casa de Ló, porque Ló puxou eles pra dentro da casa. Porque Ló reconheceu que eles eram pessoas de Deus. eles eram alguém que vinha do céu. Então, muitas vezes, nós rejeitamos Deus na nossa vida por não reconhecer as ordens divinas de Deus, por não ter o espírito de discernimento de Deus. Às vezes, nós rejeitamos. Às vezes, você pode dizer, ah, isso é besteira, isso não aconteceu nada. Irmãos, isso já aconteceu. Isso já aconteceu uma vez comigo no Brasil. Um senhor velhinho, 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 certo? Mas eu não desprezei ele. Ele veio na minha porta, pedindo socorro, pedindo ajuda, que estava com fome. E eu a socorri. Eu dei pra ele, dei uns trocados, não dei muito, mas dei pão, dei água. E ele depois saiu andando e, de repente, aquele moço sumiu. Até hoje, eu tenho essa impressão na minha mente. Então, amados, Deus envia seus anjos em forma de gente, em forma humana, pra que nós possamos reconhecer. Deus manda pra ver se nós realmente temos um coração amoroso, um coração grato para abençoar esse tipo de pessoas que é Deus que aparece na nossa vida. E, às vezes, nós desprezamos como esse moço desprezou. Então, amados, não despreze a Deus. Busque ao Senhor. Se Deus chegar na tua porta, atenda a Ele. Atenda, porque, às vezes, Deus envia para ver o que tem dentro do seu coração. Pra ver se você realmente ama o Senhor ou não. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o testemunho que eu tinha para vocês hoje. Espero que esse testemunho possa ser uma lição para cada um de nós. Que nós possamos ser tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não acreditam, irmãos. Eu tenho sido totalmente perseguida por causa dos vídeos que eu publico. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que passar um pouquinho das marcas de Cristo. E isso que nós passamos são simplesmente, quando nos perseguem, um pouco do que Cristo passou. Não é nem um milésimo, mas é um pouquinho do que Cristo passou para nós sentirmos o que Jesus Cristo sentiu na sua vida, quando as pessoas estavam ali perseguindo Ele, maltratando, caluniando, falando coisas contra a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, amados, não é fácil. Não vamos rejeitar Jesus, mas vamos abraçar Jesus, dá-lhe o de melhor. Amém? Que Deus abençoe a você. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus entre na sua vida, cada dia, cada manhã, cada noite, cada instante, cada segundo, cada milésimo da sua vida. Porque Deus é o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino esse vídeo dizendo use isso como lição para você, certo? Porque Deus é maravilhoso. Nós não podemos rejeitar Jesus. Amados, eu tenho um testemunho muito lindo para contar depois para vocês. Eu estou atrás do CD, quando Deus me usou, que nós fomos a Jerusalém, que Deus me usou, que ia levar uma pessoa do nosso grupo. E eu fui muito perseguida. Me atiraram pedra de todos os lados. Mas sabe o que aconteceu, amados? Com três meses que Deus tinha me usado, o Senhor Jesus levou aquele irmão para a glória. Para a glória do seu nome. E eu exalto o Senhor, não porque o irmão faleceu, não. Mas porque o Senhor cumpriu com a sua palavra. Louvado seja Deus. Porque foi lá em Jerusalém, quando Deus me usou para falar isso, Deus me mostrou um anjo de asas abertas, enorme, na porta do túmulo. E ali eu não vou contar, porque depois vocês vão deixar vocês curiosos. Porque eu vou contar esse testemunho para vocês. Eu vou na casa da irmã, provavelmente, amanhã eu quero ir lá. Eu quero ver se ela já encontrou o CD, que tem a profecia que Deus me usou, neste dia, e Deus trabalhando na vida daquele povo ali em Israel. Deus me usou. Fui muito perseguida. Mas o Senhor disse para mim, eu sou o teu Deus, o teu advogado. Não temas, porque eu sou contigo. E quando todo mundo viu aquela profecia de Deus se cumprir na vida daquele irmão, todo mundo veio me abraçar e me pedir perdão por tudo aquilo que tinha acontecido. Por que, irmãos? Porque a Bíblia diz, não sois vós que falais, mas o Espírito de Deus que fala em vós. Quando nós deixamos Deus nos usar, Deus nos usa para a glória do Seu nome, ok? E assim que Deus lhe abençoa. Irmãos, eu acredito que vocês estão ouvindo o passarinho da minha amiga ainda cantar. Ela não chegou do Brasil ainda, eu estou cuidando desse passarinho, e é uma luta. Ele está sempre cantando, está sempre fazendo barulho, sabe? Eu cobri a gaiolinha dele, mas ele ainda faz barulho. Mas vamos orar ao Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo forte no seu coração. Um abraço bem forte na sua vida. E que Deus continue abençoando você de uma forma toda especial. Senhor Jesus, eu oro para os nossos amados irmãos, Senhor. Ó Deus, vai de encontro a cada um, Jesus. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, envolve cada um no Teu sangue, Senhor. Jesus, dá da Tua graça, Senhor. Joga por terra tudo que não provém de Ti, meu Pai. Ó Deus, queima todos os embaraços. Queima toda a treva. Queima todo o mal, Senhor. Desfaz o meu poder do Teu sangue. Ó Deus, eu coloco todo o Teu povo na palma das Tuas mãos. E toda a ação ofensiva do diabo. Que seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que se tiver algum demônio, Senhor, por perto nos perseguindo, Senhor. Que ele seja queimado, Senhor. Pelo poder do Teu sangue. Ó Deus, eu Te louvo, eu Te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus Te abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, assim, se Deus quiser.